E essa cancela hoje, eu vou dizer e vou deixar muito claro, essa cancela vai pra você, o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Felipe Campos expressou uma forte crítica ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, destacando uma série de eventos internacionais controversos. Ele começou mencionando a manifestação de Lula em apoio a Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, mesmo após eventos sangrentos no país. Felipe condenou a atitude de Lula de se solidarizar com líderes de organizações consideradas terroristas, como no caso do vice-presidente Geraldo Alckmin sentado ao lado de um líder do Hamas, que Felipe descreve como uma organização terrorista responsável por ataques cruéis em Israel. Campos também enfatizou que Lula, ao se solidarizar com esses líderes, está agindo de maneira irracional e desumana. Ele criticou duramente o fato de Lula se solidarizar com o líder terrorista em vez de focar nos problemas internos do Brasil, como a saúde e a corrupção. Felipe expressou sua indignação ao ver o governo brasileiro, apoiando figuras que ele considera como responsáveis por graves atrocidades e questionou a moralidade e o senso de justiça do presidente Lula. E essa cancela hoje, eu vou dizer e vou deixar muito claro, essa cancela vai para você, o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Trilha de cancela, Rudi, por favor, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vocês viram que tudo o que aconteceu, desde quando começou a história lá na Venezuela, né, Nicolás Maduro eleito, de repente a gente viu todo aquele derrame de sangue, né, e o Brasil ainda na encolha, né, ninguém se manifestando, de repente o Lula foi lá e se manifestou, parabenizou, enfim, falou toda aquela história toda que a gente sabe exatamente como funciona, né. E a partir dali, não sei por que cargas d'água, talvez a energia mundial esteja dessa forma, nós vimos o que? Nós vimos o nosso vice-presidente da República, né, Geraldo Alckmin, sentado ao lado, mas ao ladinho ali, do líder do Hamas, que nós sabemos que é uma organização terrorista, ali simplesmente, né, no evento mundial, fazendo tudo acontecer e vamos lá, vamos conversar. Eu só quero deixar uma coisa clara, em primeiro lugar, o nosso vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, ele é um médico, ele é um cara que ele foi treinado pra salvar vidas, ele foi treinado pra realmente dar última esperança pra qualquer ser humano que queira realmente continuar vivendo. E como que tem coragem, mas coragem, de sentar ao lado de um cara que simplesmente quase acabou com um país inteiro. Ali foram mulheres, homens, crianças, trabalhadores inocentes, pessoas deficientes, tudo, mas todo mundo viu a guerra sangrenta que foi, inclusive, quando os ataques do Hamas começaram ali em Israel. Nós assistimos absolutamente tudo, nós vimos escancaradamente acontecendo. Eu só não coloco realmente as imagens, mas as imagens, e não mostro pra vocês, as imagens da forma como os soldados israelenses eram mortos, inclusive, pela equipe do Hamas. Isso simplesmente é de partir o coração. Eles eram ateados fogos, vivos, queimados, e ali, todo mundo esperando eles realmente virarem cinzas, pessoal. Era uma coisa tenebrosa, horrorosa, tá? Ok, aconteceu tudo, o líder do Hamas foi assassinado, né? Hoje. Enfim, aconteceu tudo que vocês viram que aconteceu. E aí, nós simplesmente somos abatidos com o governo brasileiro solidarizando, inclusive, sobre tudo isso que aconteceu de terem assassinado o líder do Hamas. Presidente, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Deixa eu simplesmente fazer um desabafo. Eu não quero deixar aqui absolutamente nada, nem partido, nem direita, nem esquerda, nada disso. Mas, presidente, o senhor teve coragem, mas coragem, de se solidarizar com um homem que quase acabou com um país, com um homem que simplesmente é apontado como um dos maiores terroristas do mundo. O senhor vai lá e se solidariza. O que é isso, presidente? Aonde o senhor acha que o senhor vai chegar com isso? Nós não estamos numa corrida eleitoral presidencial. Nós não estamos falando de lacração. Nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de pessoas que foram assassinadas da forma mais cruel e que nós todos acompanhamos, inclusive, como foi feita toda essa história. E por que se solidarizar com essa gente? Por que realmente colocar o senhor, que é um representante de uma nação brasileira, o senhor, que é representante de uma nação brasileira, o senhor, inclusive, quando o senhor se solidariza, o senhor também me representa. Mas eu não me solidarizo, não, com esse pessoal. Eu não me solidarizo com um líder, inclusive um líder criminoso. Eu não me solidarizo, mas nunca vou me solidarizar com simplesmente uma gangue, mas uma gangue de terroristas que a gente sabe exatamente como eles agem. E tudo isso em cima do poder, do dinheiro e para que eles possam realmente navegar de braçada cada vez mais em cima do poderio do povo, sabe? Então, ou seja, eu não posso simplesmente me calar diante de uma atrocidade como essa, sabe, presidente? Me desculpa, o senhor não tem vergonha. Quando o senhor coloca a cabeça no seu travesseiro, o senhor não pensa realmente em tudo isso que está acontecendo, nessas almas que foram simplesmente abatidas por uma questão extremamente torpe, uma questão extremamente que não teve nenhuma, nenhuma possibilidade de jovens poderem continuar vivendo, de mulheres clamando pela vida dos seus filhos e de crianças, inclusive, e de crianças, inclusive, que não tiveram sequer a possibilidade de continuarem vivas. Então, presidente, ora, ora, como que o senhor pode agir dessa forma, mas de uma forma tão, mas tão irracional como o senhor agiu nessa história? Para que isso? O senhor não precisa disso, o senhor já está no poder. Seja de uma forma controvérsia ou não, seja de uma forma como todo mundo falou, das urnas, enfim, pouco importa. O senhor está no poder. Não é essa a polêmica que eu estou levantando. É a polêmica de ser um pouco mais humano. É a polêmica de você olhar realmente e não aceitar esse tipo de condição realmente que o mundo está querendo impor. E você vai lá e se solidariza simplesmente para lá na frente fazer conchavo político e realmente tentar, talvez, angarinhar alguma coisa. Nós brasileiros, nós brasileiros, nós não queremos nada desse povo. Nós não queremos nada desse pessoal. Nós não precisamos deles. Não precisamos, até porque é um país deste tamanho. E olha a dimensão que nós temos demográfica do nosso país chamado Brasil. Então, me desculpe. Agir dessa forma é extremamente irracional. É extremamente insatisfatória. E você se coloca, inclusive, como um deles. Sabe? Nunca ataquei o seu governo. Nunca ataquei você. Não ataco e volto a frisar novamente. Numa aeronave, eu jamais vou contra o piloto. O piloto, sabe por quê? Porque é o piloto que vai manobrar e tentar fazer, inclusive, um pouso de emergência, tentar fazer alguma coisa para que ele possa salvar uma tripulação. Mas, com isso, eu não posso. Eu não posso me calar diante de uma situação como essa. Porque essa história não me representa. Eu não faço parte dessa escória. Eu não faço parte dessa sujeira. Eu não faço parte de absolutamente tudo. E depois o governo brasileiro também, voltando lá em Caracas, diz que é o seguinte. Ah, porque o Brasil só vai se manifestar depois que a justiça realmente der um veredito ao caso, inclusive, do Nicolás Maduro. Mas o senhor sabe exatamente que quem manda na justiça, lá da própria Venezuela, é o próprio Nicolás Maduro. O senhor não pega num telefone, por exemplo, e liga para o seu amiguinho, inclusive, Nicolás Maduro, para que ele possa, inclusive, parar com isso, para que ele possa realmente ir para outro caminho? Escuta, o que está acontecendo? Está todo mundo louco? É uma forma realmente de continuar lacrando na internet e de fazer realmente tudo acontecer, mesmo que a cabeça do povo esteja realmente numa bacia ou esteja numa bandeja de prata? O que é isso, presidente? Aonde o senhor quer chegar com essas manobras muito mal feitas? Com essas manobras que é onde o senhor sai simplesmente numa arrancada, na quinta marcha, deixando todos os lacres dos pneus, inclusive no próprio asfalto? É isso que o senhor quer? É dessa forma que o senhor quer simplesmente ser respeitado por toda uma nação? Não dá, Lula. Não dá, presidente. Simplesmente para a gente continuar dessa forma, achando que tudo é lindo e maravilhoso e que tudo está bonito porque não está. Está feio. Está sangrenta essa história. E foi assim, e foi assim, inclusive, que nós vimos tudo acontecer. Sabe, eu quero entender, eu quero entender, presidente, e volto a frisar, que eu nunca ataquei o seu governo. Sou sim, sou talvez pertencente a um centro de direita. Isso sem dúvida alguma. Até porque eu precisava conhecer também um pouco mais dessa direita que estava adormecida no nosso país. E aonde nós sabemos que esse governo, aonde o PT reinou durante todo esse tempo, nós sabemos as catástrofes que aconteciam. Eu fui seu eleitor quando você ganhou pela primeira vez como presidente do Brasil. Depois também votei em você e ajudei a te reeleger. Mas eu não posso, presidente. Eu não posso concordar com essa disseminação. Porque quando você vai lá e você se solidariza em cima de um crime, em cima de uma banalidade, de uma crueldade como essa, me desculpe, eu só posso colocar você na mesma cesta. Sabe? Então para com isso, porque a gente não precisa de um representante assim. Nós não precisamos de um homem que simplesmente vai lá e se solidariza, né? Com a morte de um líder terrorista. É isso que aconteceu. Ele foi lá e se solidarizou com a morte de um líder terrorista. Que nós sabemos que há meses atrás quase acabou com o Israel. Quase acabou com todo mundo matando jovens, crianças, pais de família, deficientes. Enfim, foi todo mundo literalmente pro saco. E ali você consegue realmente agir dessa forma e simplesmente como se nada tivesse acontecido. Como se isso fosse uma banalidade. Como, ah, imagina, foi um atropelamento, né? Ou então foi uma gripezinha, né? É isso, né? Porque o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Às vezes eu também não sou de acordo com algumas lideranças de direita. Não sou de acordo. Não gosto. Porque eu acho que a gente precisa fazer uma política e uma política inteligente. E não simplesmente uma política desvairada. Onde as pessoas simplesmente hoje elas querem lacrar. Lacrar através da internet. Quem paga isso sou eu. É você. Quem paga isso é o povo. E mais ninguém. Somos nós que estamos reféns de toda essa máquina. Que nós sabemos que hoje se chama-se inclusive internet. Onde as pessoas só pensam em lacrar. Elas não querem absolutamente mais nada. A não ser que o nome delas naquele dia fique em evidência. Só que mal de internet, ela dura um dia. Mas as histórias, elas percorrem pra vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz hoje. Porque isso pode ser inclusive, inclusive o grande tiro no pé amanhã. Amanhã. Então, presidente, eu não poderia me calar diante de toda essa história. Eu não poderia simplesmente achar que o que o senhor fez foi lindo. Ai, uma solidariedade. Não sabe o que é solidariedade? É o senhor se enfiar, sabe aonde? Nas comunidades. E ver aquele monte de gente sem saúde. Sem comida. Sem absolutamente nada. Porque tem um monte de coisa aqui pra resolver no nosso país. E não simplesmente olhar pelo muro. Através e ver o que tá acontecendo na casa do vizinho. E lá, olha, eu me solidarizo com você. E ainda se solidariza errado. Essa é a grande questão da história. Porque quando você vai realmente ver a fundo os problemas do nosso país, a gente sabe exatamente quais são os grandes problemas do nosso país. Que inclusive envolve a própria corrupção. Né, presidente? Então, a partir disso, eu acho que o senhor teria que olhar sim. Olhar um pouco mais firme pra dentro do nosso país. E tentar resolver os problemas nossos. E não simplesmente vai lá e se solidariza com um homem que foi assassinado. Um líder, um líder terrorista. Nós sabemos que ele é. Ele era um líder terrorista. Era ele que comandava absolutamente tudo. Foi ele que ficou por trás de todas as estratégias. Foi ele que mandou matar toda aquela gente. Foi ele que fez com que realmente os soldados israelenses fossem mortos da pior forma possível. Sem a mínima possibilidade de clemência. Sem a mínima possibilidade de chegar e falar, deixa eu viver. Não, eles não fizeram isso. Eles ateavam fogo nos próprios soldados. Eles matavam da pior forma. Eles matavam de uma forma, ou até bicho, eu acho que não morre da forma como aqueles soldados morreram. Era de chorar, pessoal. Era simplesmente na hora que você olhava os vídeos das lágrimas caírem. Do desespero daquela gente tentando ficar viva e não podendo conseguir sequer trabalhar com a mínima clemência que fosse. Sequer poder levantar, colocar as mãos sobre uma, sobre a outra e pedir a Deus pelo menos pra que eles pudessem se manterem vivos. Isso não aconteceu. Ninguém trabalhou com o benefício da dúvida que esse pessoal pudesse realmente se manter vivo. Foi lá e mandou matar todo mundo. Eu não tenho dó, pessoal. Não tenho. Que fosse ele, que fosse o Hamas, que fosse, seja lá quem for, mas que fosse todo mundo junto nesse saco, sabe? Então pode me excluir dessa história. Me exclui. Me tira dessa história. Porque eu não me solidarizo, inclusive, com toda essa questão que tá acontecendo. Inclusive até lá na própria Venezuela. Não dá pra gente simplesmente olhar e falar assim, não, coitado, sabe? Não, porque esse povo... Tudo isso, pessoal, é pelo poder. É pela política. É aquela coisa de você nunca querer largar o osso, né? Você ficar preso, inclusive, no próprio ego, né? Tá gostoso. Tô manipulando todo mundo. São os psicopatas da sociedade, sabe? Esses, sim, são, na verdade. Esses são os grandes psicopatas. Porque olha o que tá acontecendo, sabe? Uma mulher hoje sendo arrancada e sendo sequestrada, inclusive, uma mulher que trabalhava num posto de saúde na Venezuela, um posto de saúde não foi ontem, que foi mesária das eleições do Nicolás Maduro, sendo levada pela polícia, sequestrada pela polícia da Venezuela, porque ela, de repente, estava fazendo um movimento contra o governo. O que é isso? Isso é ditadura. Isso já acabou, pessoal. Vamos parar com isso. Não cabe mais. Olha o avanço que nós tivemos. Ou será que o ser humano não avançou em absolutamente nada desde quando começou o avanço da internet? A única coisa que avançou realmente no mundo foi a internet? Foi o iPhone, que já tá indo, inclusive, pro modelo 16? Foi isso que aconteceu? E o ser humano? Foi pra onde? Pra onde foi o ser humano? O que aconteceu com o ser humano? O que ele fez? Pra onde ele vai? Sabe? Viramos o quê? Avatares? Ou então, ou seja, você tira a vida de qualquer um como você simplesmente bloqueia no Instagram? Faça-me um favor. Não tem como, não tem como simplesmente aceitar uma coisa, uma história como essa. Eu não consigo engolir, eu não consigo. E eu tenho que usar também desse nosso canal, que inclusive vocês aproveitem e se inscrevam aqui. Porque se vocês querem ouvir a verdade, a verdade vocês sempre irão ouvir aqui. Tá? Não adianta vocês virem e falarem, ai, porque fulano, ai, porque ele é tóxico, ai, porque ele é isso, ele é... Dane-se. Dane-se. Eu acho que o seguinte, pra todo pé existe simplesmente sempre um calçado. Isso vocês podem ter certeza. E comigo ninguém vai ficar com a bunda descoberta. Porque se for pra trazer a verdade sempre de uma forma nua e crua, vocês podem ter certeza que eu trarei. Sabe? Ah, porque como que você pode ser um gay centro-direita? Entendeu? O povo me pergunta, espera um pouco. Espera um pouco. Eu não tenho orgulho de ser gay. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Isso sim. Orgulho de ser gay. E ser gay, pessoal, ser gay não interfere em absolutamente nada na minha vida. Nada. Nada. É simplesmente, é um fator. É uma escolha, é uma opção, uma condição. Seja lá o que for, em qual momento da minha vida, decidi, criança, enfim. Seja lá o que for, eu não preciso ficar discutindo isso aqui com vocês. Tá certo? Mas a única coisa que eu preciso realmente é ter orgulho de quem eu sou. Do meu caráter, da minha índole, de tudo aquilo que realmente eu sei fazer. Sabe? E não simplesmente ficar completamente vendido e exposto através de uma juventude completamente desvairada que sequer sabe da história, inclusive, do nosso país. Sabe? Eu tô por aqui já, por aqui. Mas eu não saio daqui. Eu morro no meu país. Mas morro de mão dada. Eu não vou largar o meu país. Ah, vou morar em outro país. É muito fácil, né? É muito fácil. Você vira a cara pra todo mundo e fala assim, ah, vou viver em outro país. Isso é muito fácil. Sabe? Nós precisamos sim. É ter um pouco mais de diálogo. É fazer as coisas acontecerem de verdade. Discussões firmes, discussões fortes. E pra você também, presidente. Sabe? Pode me ligar, pode conversar comigo, pode ser o que for. Não tenho raiva de você. Eu não tenho raiva de você. Não tenho ódio de você. Não tenho nada. A única coisa, eu não concordo, eu não concordo com a sua atitude de hoje. E olha que eu nunca te ataquei, presidente. Nunca, nunca. Cheguei e falei assim, ah, porque o Lula é isso, o Lula é aquilo. Porque é isso como todo mundo grita. E eu não fiz isso. E eu não faço isso. Porque quando eu fizer isso, isso vai dizer muito mais sobre mim do que simplesmente você. Mas eu costumo não ir contra. Não ir contra. Não posso ser a favor de muitas coisas. Não sou. Mas eu não posso ir contra, e volto a frisar, ao piloto de uma aeronave. Porque é ele que vai tentar fazer todas as manobras pra que a gente possa realmente se salvar. Mas não adianta, ô presidente, o senhor ser o piloto de uma aeronave e jogar todo mundo no penhasco. Desculpa, não tem como eu concordar com essa história. A partir do momento que você vem de uma forma extremamente calculista e vai lá e se solidariza. Ai, porque eu vou me solidarizar com o pessoal do Hamas. Eu vou me solidarizar com o Maduro. Sabe? Aquilo lá tudo é uma mentira. Aquilo lá é uma sujeira. É uma sujeira, presidente. Você não precisa enfiar sua mão nisso. Nós, o povo brasileiro, a gente não precisa estar inserido nessa história. Porque isso não me representa. A partir do momento que você assumiu o poder e é representante de uma nação, primeiro pense como a cabeça do seu povo. E não simplesmente como você gostaria que fosse. É um ato extremamente egoísta. É um ato extremamente sem a mínima capacidade da gente poder sequer, presidente, mas sequer olhar pra frente e dizer assim, poxa, eu não concordo com isso. A gente tem que engolir. Nós temos que engolir e engolir a seco, inclusive. Porque a gente, infelizmente, a gente sabe quais são as manobras, inclusive, do próprio Estado. Então, não adianta. Eu só quero uma coisa. Me tire fora dessa. Porque isso não me representa. Isso não me representa. Tem muitas coisas que, às vezes, eu sou a favor? Sim. Tem muitas coisas que eu não sou. Na maioria, não sou a favor? Também. Como tem várias coisas também que eu sou a favor da direita? Sim. Como tem muitas coisas que eu não sou? Também. E também. E tá tudo certo. E não vou. E não vou simplesmente... Volto a frisar. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Sabe? Então, aqui é cacetada em todo mundo. Pisou na bola. Pouco importa quem seja. Comigo não vai passar batido. Não vai. Eu não vou permitir que isso aconteça. Sabe? Até porque a gente não move uma equipe. A gente não faz simplesmente gastar dinheiro aqui. Colocar projeto no ar. Fazer podcast. Felipe, você tá fazendo falta na internet. Felipe, você tá fazendo falta de novo. Então, eu quero ver vocês atuando em cima disso. Vocês atuando em cima disso. Porque se vocês pediram, eu voltei. Então, agora eu quero ver vocês atuando. Eu quero ver vocês replicando esse vídeo. E pra tudo que é lugar. Jogando em tudo que é lugar. Já que vocês são realmente esses ases da internet e fazem tudo acontecer. E eu sei que vocês podem. Porque o povo. Eu quero o povo do meu lado. Sabe? Eu não quero governo. Eu não quero isso. Eu não quero aquilo. Eu quero o povo. O povo. Eu quero do meu lado. E é isso que eu tenho de vocês. É isso que eu tenho. Eu sinto carinho. Eu sinto cada vez que eu entro aqui e começo a falar pra vocês. Eu sinto, inclusive, o carinho, o respeito e a admiração que vocês têm por mim. Sabe? Então, vamos parar. Não vamos aceitar tudo que passam, tudo que engolem ou a forma como esse povo realmente acha que tem que ser feito. E vamos começar a tomar decisões. Sabe? Não gosto de entrar nessa seara de política. Não gosto. Porque é extremamente pantanoso. Por essas e outras, acabei pedindo, inclusive, demissão da própria Jovem Pan. E vocês lembram disso na época. Sabe? Pedi demissão, sim. Por quê? Porque eu não queria mais. Eu não queria mais fazer parte de uma sujeira. Eu chegava feliz. Eu ia embora triste. Porque era tanta coisa que nós éramos obrigados a assistir e ver, inclusive na época também dos próprios ataques em Israel, que a gente tinha que ver tudo acontecendo ao vivo. Vocês não têm ideia, pessoal. É porque muita coisa não foi pro ar. Porque a gente tem um negócio dentro de um switcher de televisão chamado Retorno. Quando o repórter está lá fazendo a matéria dele e que ele está ao vivo ou está transmitindo pouco antes de entrar, acontecem coisas horrorosas que muitas vezes não vão pro ar. Pra que o público, o público realmente, o povo e o telespectador não tenham acesso a essas imagens, que simplesmente destroçam os outros. Sabe? Então vamos parar, porque o buraco é muito mais embaixo. A história é muito mais embaixo. Eu acho que a partir de agora a gente tem que prestar um pouco de atenção. Nicolás Maduro não é nenhum bonzinho. Lula se compadece justamente com o Hamas, se solidariza. Eu não sou a favor, como eu já deixei claro aqui. E também diz que o Brasil só vai se manifestar depois que a justiça realmente der o veredito sobre a questão da Venezuela. Agora nós sabemos que a Venezuela e a justiça quem comanda é o próprio Nicolás Maduro. Então, ou seja, tudo isso está acontecendo. Aí vocês me perguntam, o que tem a ver o Hamas, o que tem a ver a Venezuela com o Brasil? Primeiro, tudo. Porque a gente sabe que quando interfere num país, interfere no outro. Enfim, e é assim que funciona. Mas eu não estou aqui simplesmente indignado somente com a questão política. Não é isso. É a questão de um povo. É a questão de um povo que foi morto. É a questão de um povo que foi assassinado. É a questão de um povo que não teve sequer o benefício da dúvida de poder sequer pensar em ficarem vivos. Sabe? Isso sim acaba com a gente. Isso sim faz com que a gente se derreta diante de todas essas atrocidades que acontecem por aí e pelo mundo. E principalmente quando envolve o nome do nosso país. E eu como um cidadão brasileiro que pago os meus impostos, que faço tudo acontecer todos os dias, trabalho, acabei de sair do SBT, vim pra cá, vim fazer o podcast correndo, acho que tomando multa pra tudo que foi lugar. Mas não importa, eu estava aqui, abri o programa fazendo pra vocês. Então, desculpa, essa história eu não posso engolir. Eu não posso simplesmente passar o pano e falar, ah não, não é nada disso, é uma gripezinha. Como eu falei no começo, ah, é uma gripezinha. Não, não é pessoal. O lance é sério. O lance é duvidoso. É pantanoso. É movidiço também, tá bom? Obrigado por assistir até aqui. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. E se você gostou do vídeo. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu like. E se você gostou do vídeo? É como se você gostou do vídeo. Até agora. E vou vir a praza.